Fala Piscumantes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Minha Vida Diária e dessa vez é meio que um top 8 sobre curiosidade sobre mim, que são 8 lugares que eu preciso ir antes de morrer, antes de vir a falecer infelizmente, que nesta vida só temos uma certeza que é a morte já dizia, não lembro, mas é um filósofo, tenho certeza. E galera, eu achei legal trazer essa ação do vídeo porque tem realmente, quando eu fui montando a lista, eu percebi que tem muitos lugares inusitados que eu quero ir, que derivam da minha vivência, experiência pessoal, pessoal, acho que é pessoal da minha vivência pessoal. E eu queria trazer isso para vocês com os motivos do porquê eu quero ir para tal lugar e algum de vocês, tem certeza que um de vocês vai estar se perguntando porquê 8 lugares e porquê caso você tenha assistido os caras? Caso você não... Caso você tenha assistido o meu vídeo de 50 fatos sobre mim que estará aparecendo aqui no card, tenho certeza que o card está aqui, se não estiver, está aqui Eu falo que 8 é o meu número favorito, eu não sei, eu gosto do número, então por isso que eu resolvi trazer 8 lugares Eu pretendia trazer 5 até que eu percebi que eu quero trazer 8, então eu vou trazer 8 Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, vídeos novos todos os dias às 10 da manhã O sininho é ativado, você não teria perdido nenhum, deixa o like, acho que é só isso, né? Então sem mais enrolação, vamos começar. Primeiro lugar, é aquele lugar que todo otaku, otaku, nem sei se existe a palavra que é o Japão Porque eu já fui otaku, não sei se ainda posso ser considerado, porque recentemente com o canal e tudo Eu não estou tendo muito tempo para assistir anime, nem para assistir desenho, na verdade desenho eu nem assisto O máximo que eu assisto mesmo é os animes, que eu sempre achei a qualidade visual muito diferenciada E isso me atraiu muito para esse mundo, eu lia bastante mangá e anime, só que com a escola, ensino médio, que todo mundo ama Não estou tendo tempo nem para ler nem para assistir Mas ainda um dia quero ir para lá, principalmente para conhecer os mangakás, os primeiros mangakás que eu comecei a acompanhar Que eu adorei as obras dele, quase que o perna palavra Que é o Matsashi Shimoto, criador de Naruto, que mesmo que todo mundo fale que o anime é horrível E é muita enrolação, muito filler, eu ainda amo o anime, é uma frase que eu vi na internet que motivou muito Muita gente reclama dos fillers de Naruto, mas quando acabou todos choraram É verdade, fillers estavam aí para alongar a história E eu creio que por mim podia ter fillers até hoje, antes de começar o Boruto Que é o nosso Boruto, mas não está com muita vontade E é isso, vamos para o segundo lugar E o segundo lugar é, calma aí Estados Unidos E essa vai ser uma coisa que muita gente quer para os Estados Unidos É isso, que é os descontos nos aparelhos eletrônicos, né Que vocês sabem, né, que a infração no Brasil está aquela coisa lá Tipo, enquanto os Estados Unidos emprestam aqui, o Brasil está aqui, né E a gente sabe que é uma desigualdade, querendo ou não E eu quero ir para lá, não só para comprar coisa, mas para conhecer as marcas Não as marcas de jogos, mas as marcas que existem lá Tipo, a Nike, a Sony, a Xbox, a Microsoft E eu quero conhecer elas, ver os jogos em fase beta, acompanhar tudo de lá Porque eu vou me sentir mais próximo de lá, né Tipo, eu vou poder ir nos eventos e tal Que aqui do Brasil meio que não dá para cada evento que for De lá eu ir de avião e ir para lá e depois voltar, né E aí o dinheiro não é para tanto Então, onde eu espero conseguir ir para lá? Terceiro lugar Terceiro lugar Terceiro lugar vai ser Um lugar muito diferente Meu Deus, eu baguncei muito no cabelo agora, calma É, já tá na forma Como sempre Terceiro lugar é um lugar bem diferenciado Que eu e meus amigos, desde o oitavo ou nono ano A gente fez uma promessa Que tipo, a gente vai juntar dinheiro Trabalhar Para a gente alugar uma casa Com quatro cartos Quartos, isso Quartos Quatro cartos Merda, eu virei no alfabeto Com quatro quartos É, para a gente morar junto Lá no Canadá, velho Assim Pô, ideia de criança Mas a gente ainda tá nessa luta Se a gente terminar a escola Todo mundo a gente vai já começar a trabalhar Para juntar dinheiro para os passaportes lá Primeiro a gente pretende, tipo Primeiro mandar uns dois Ir para lá Para ver quem trabalha É, é um certo mundo Que eu não vou ficar mudando aqui Porque Vai parecer muito sonho de criança Mas a gente quer muito ir para lá Para ver, vocês não tem noção E eu quero muito ver neve Eu nunca vi neve real De verdade É uma coisa que eu sempre quis ver Só que eu nunca tive oportunidade Um dia Eu espero que eu consiga ver neve de verdade Que os meus próprios olhos reem nela Eu já ouvi dizer que tipo Não passa de Sei lá Terra branca, né Provavelmente é a verdade Mas ainda assim Eu quero muito ver Fazer um anjo de neve Mano, no dia que eu ver neve Eu vou fazer um anjo de neve Por duas horas Vou ficar assim, ó Na neve Só me divertindo Deixando o tempo passar E morrendo de hipertensão É hipotermia É hipotermia seu retardado Em quarto lugar Aí sim Aí sim É uma experiência pessoal Que é a China Calma, calma Que eu vou dar um motivo Como vocês sabem Eu pratico tênis de mesa, né? Que não é pingue bom E eu quero levar carreira com esse esporte E na China Mano, lá Como eu posso pegar um exemplo O que os Estados Unidos Tá pra tecnologia E desenvolvimento Das máquinas A China tá pro tênis de mesa E eu quero ir pra lá Tipo, passando uns anos lá Treinando Com um cara que é bom mesmo Que no Brasil a gente tem gente boa e tal Mas tem mais atleta bom Do que lugar que ensina Porque os atletas bons Normalmente tem o professor próprio Treinador, né? Professor não E eu quero ir pra China Ter o treinador Porque, mano Lá eles pegam Você tem noção? Na China Quando você entra pro tênis de mesa Você passa um ano Em treinamento de sombra Que é basicamente Você não rela numa bolinha Você pega a sua raquete E por um ano Todos os dias que você vai lá Você vai treinando em sombra Treinando apenas o movimento A batida O beck O beck por baixo O batido por baixo Que chama de neto, né? Um ano Até você poder relar numa bolinha Mano O treinamento lá Deve ser duro Eu quero muito participar Desse treinamento Pra melhorar minhas habilidades Nas minhas habilidades No tênis de mesa Eu tenho muita vontade, velho Quinto lugar Portugal E vai ser, acho que O motivo mais besta Desse vídeo Que eu não sei Se vocês já ouviram Português de Portugal Falando Mas, mano Eles falam de um jeito Que você fica brisando ouvindo Eles te entendem super bem Você não entende nada Que eles estão falando É uma brisa total E eu queria ir pra Portugal Só pra ficar andando na rua E ouvir as pessoas Tipo Falando em português de Portugal Porque, mano Pra mim Parece que eles estão falando Tão rápido Mas tão rápido Parece que sou eu Falando em português normal É, não, português normal não Português brasileiro Normal de Portugal mesmo E eu tenho muita vontade De ir pra lá Ver Aprender até um pouco Da língua Como eles falam lá Que eu acho Sério, eu começo a rir Quando eu ouço Gente em português de Portugal falando Eu não sei Um problema mental Que eu acho muito engraçado O jeito que eles falam Eu não sei E eu ignoro essa última parte Mas eu acho muito engraçado Um dia eu quero ir lá Só pra ver o geral Conversando em português de Portugal Nossa, quase perdiou agora Agora, em sexto lugar, não, acho que isso vai ser um motivo, não, não é motivo peça, né? Em sexto lugar, Egito. Por quê? Por que, Rafa? Por que você quer ir para o Egito? Simplesmente porque eu quero tirar uma foto com a Esfílice e com as pirâmides. Esse ponto final eu acho incrível, uma coisa dessas ter sido construída há milhares de anos atrás, se não, fora que a Igreja já me deu os dados, mas eu vou deixar para vocês precisarem. E eu quero muito entender como há milhares de anos atrás, quando ainda nem se entendia muito de engenharia, simples seres humanos, escravos, né? Se mais um, seres humanos conseguiram construir coisas que até hoje são mundialmente conhecidas. Eu tenho muita vontade de ir lá, ver e até estudar mais sobre isso, acho muito da hora. E em sétimo lugar, França. Pelo mesmo motivo, tirar foto na Torre Eiffel. Nem tem muito mais o que falar. Não tem muito mais o que falar, eu nem sei quem criou, quando foi criado, mas eu acho muito engraçado aquela Torre, eu quero tirar uma foto lá. É isso. E em oitavo e último lugar, quem acompanhou os 50 Fatos sobre mim vai saber o porquê, que é Dubai. Você sabe, né? Quem assistiu os 50 Fatos sabe. Quem assistiu sabe. Se você não assistiu, lembrando que é só quem está no card do vídeo, vai estar lá. Arroba uma nova guia, assiste inteiro que você vai entender por que eu quero tanto para Dubai. Mas, prometo que você não vai fazer isso, porque o vídeo tem quase 30 minutos, os 50 Fatos. Eu vou falar aqui para você. Mano, eu quero muito ir para Dubai, porque, para quem não sabe, eu nasci no Brasil, sim, em São Paulo. Só que, tipo, antes, acho que antes mesmo de eu completar um ano de idade, eu me mudei para Dubai. Minha mãe se mudou para Dubai comigo. E eu morei lá até os meus 3, 4 anos. E eu tenho muitas vagas lembranças de como é lá. Só que é uma tradição árabe. E pelas lembranças que eu tenho, as construções eram incríveis. Para você ter noção, Dubai, agora, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. E ele, basicamente, agora tem táxis, helicópteros autônomos. Ou seja, que se dirigem sozinhos. Cabe em uma pessoa, a pessoa entra e o helicóptero automático, que é um táxi, leva ela para tal lugar. Eu quero muito, velho. Eu quero muito andar em um, velho. Eu tenho muito medo de altura, mas eu quero muito andar em um um dia. E também revê a terra, que basicamente foi minha terra. É um natal de, tipo, sete meses até três anos de idade. Sei lá, sinto um déjà vu. Mas era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, nem se esqueça de... Ou aqui, né? Se inscreve, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Vídeos novos todos os dias, às 10h da manhã. Tipo assim, não perder mais nenhum vídeo, né? E, qualquer outro vídeo que estará aparecendo... Ah, ah, ah! Ai, eu meti o dedo na parede, velho. Nossa senhora, qualquer desses outros vídeos, nossa, mano, perdi o dedo. Ai, velho. Ai, meu dedo. O que vocês estão olhando, hein? Um grande abraço, meu, para vocês que não entendem. Tchau.